Garotada, nós vamos então fazer a correção da quarta questão do roteiro de atividades. Colocando aqui, quarta questão do roteiro de atividades. Ela diz o seguinte, uma televisão que custava 900 reais, teve um aumento de 50 reais. 50 reais. Qual foi o percentual de aumento? Então, o que é o percentual de aumento no valor dessa televisão? 900 representa o 100% do valor da televisão. Estamos transformando isso aqui em uma regra de 3. Vamos encontrar o percentual de aumento. Vamos fazer uma multiplicação cruzada, sempre iniciando pela incógnita. 900 vezes x, 900x. 50 vezes 100 vai dar 5.000. x será igual a 5.000 dividido por 900. Isso aqui vai dar 5,55%. Uma dízima. Uma sequência de 5 daqui. Então, qual foi o percentual de aumento? x será igual a 5,55%. Que tem que ser OK? 2,50. 5,51. 7,51. 6,52. Obrigado.